Boa noite, Graças e Paz Estava lendo um texto hoje que está na verdade em crônicas e fala algumas coisas sobre Davi não especificamente sobre Davi mas ações resultantes de Davi e na verdade o que é muito legal para mim é o título que está nessa versão da Bíblia King James que fala as ofertas de Davi no templo a gente está em crônicas, segunda crônicas capítulo 5 e está falando que Salomão concluiu a construção nesse momento Salomão concluiu a construção do templo que ele tinha feito para Deus só que, e aí chega um determinado momento em que Salomão começa a trazer as coisas para dentro do templo e eram coisas que o pai dele tinha consagrado que Davi tinha consagrado para o templo não sei se todo mundo conhece a história mas Davi tinha um sonho de construir o templo uma morada para o Senhor um local de adoração e de serviço e Deus não permitiu que ele construísse isso porque a mão dele era cheia de sangue e Deus não aceitou que ele construísse o templo para ele mas em contraponto ele era um cara que ele tinha o coração dele segundo o coração de Deus pelo fato de que ele adorava pelo fato de que ele servia com integridade de espírito como poucos o fizeram e nesse momento Salomão começa a trazer as coisas que o pai dele havia consagrado para o Senhor é muito interessante ver isso porque eu penso em muitas coisas que que nós acabamos passando e que ficaram para trás mas que talvez nós não tenhamos concluído entre aspas porque Deus nos direcionou mas mesmo dessa forma o nosso serviço a nossa dedicação ainda pode surtir efeito e ainda pode abençoar pessoas e isso é o que eu penso que é um legado valioso então o meu desafio é que em tudo você possa se dedicar para que mesmo quando você não estiver num lugar as pessoas possam lembrar com você com bons olhos com boas lembranças com coração grato por pequenos detalhes sabe que os nossos caminhos que as nossas ações reflitam o amor de Cristo reflitam o favor de Cristo e que as pessoas sejam tocadas por isso mesmo quando nós não estivermos perto ou quando estivermos longe em outro lugar e que até as pequenas coisas possam adorar a Deus através de nós Amém?